Caia, chuva, terra molhada Noite adentro, madrugada O silêncio nega, a solidão Que lacera o coração E vem falar de amor E vem pensar, favor A noite vem com ela E vem falar de amor E vem pensar, favor A noite vem com ela E eu vou ficar A noite vem com ela Caia, chuva, terra molhada Noite adentro, madrugada O silêncio nega, a solidão Que lacera o coração E vem falar de amor E vem pensar, favor A noite vem com ela E eu vou ficar E vem falar de amor E vem pensar, favor A noite vem com ela E eu vou ficar Que lacera o coração A noite vem com ela A noite vem com ela Tchau.